e aí e aí e aí e aí tem lá algumas ele é difícil de sugerir de bolha não tem nenhum aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Um lindo tampo, um metro, madeira teca, bolacha, com resina epóxi. Os pés estão sendo executados, serão de ferro.